Puxando minha carroça, apesar da fraqueza, cheguei até a Alameda Frankfurt e pensei Oh Jesus, essa fraqueza, se não me cuido, pode acontecer que ela acabe na sarjeta Dez minutos depois, estavam apenas os meus ossos na rua Mal acabava de cair no chão, o pescoço, o cocheio criou asas Já iam correndo das casas pessoas famintas, um pedaço de carne que iam obter Com facas arrancavam minha carne do osso, e eu que ainda vivia não havia terminado de morrer Mas eu os conhecia de antes, o povo, sacos para me proteger das moscas me craziam Davam-me pão de ontem, e ao cocheio diziam que me tratassem bem Davam-lhe conselhos, antes tão amigáveis, tão hostis hoje De repente, assim mudados, ah, o que aconteceu com eles? Então perguntei-me, que frieza deve ter se apossado dessa gente Quem nos trata tão malevolente, que cada um se torne assim desprezível Ajudem-nos, portanto, e o façam com presteza Se não lhes aconteceria algo que os senhores não julgam possível Ajudem-nos, portanto, e o façam com presteza